Fala, meu povo! Como é que cês tão, queridos? Só na alegria, aqui eu tô só na alegria e bem-vindos a mais um Roça Vlog aqui no canal. E hoje, moçada, vou atualizar a cês do nosso progresso que vai ter por aqui. Né, minha cia? Né? Que que cê tá olhando aí? Vem aqui. Vem aqui pra me encostar do teu coco, vem aqui. Vem aqui pra me encostar do teu coco. Paralisou. Bicho, paralisou, moçada. Ó. Vem aqui. Atualizar a cês das novidades do nosso progresso por aqui, moçada, né? Terminou de fazer as cabeceiras da mangueira, fizemos o recorte e tudo, né? Último Roça Vlog, a corrente da motosserra tava ruim, aí eu comprei outro, trocamos. E já fizemos tudo os encaixes, olha que bonito que ficou. Os encaixes aqui, ó. Vai fazer da emenda das coisas. Falta parafusar ainda. Essas emendas aqui, tá tudo aberto ainda, falta parafusar ainda. Dois parafusos cada emenda. Ontem nós terminamos de fazer a cabeceira, ó. Fizemos tudo já as emendas, só que aqui nós vamos ajeitar ainda, moçada. Não ficou cem por cento, porque aqui os parafusos nós tínhamos muito grandes, nós precisávamos fechar ela, né? E aí nós tivemos que colocar uma tábua embaixo para conseguir dar o tamanho. Mas eu vou comprar os parafusos, certo? Para fazer mais ajeitado essa cabeceira. E esse recorte aqui, eu falo para vocês, esse encargo de madeira aqui, olha, acertador. Isso aqui ficou bonito demais, moço. Aqui, aqui faltou um pouquinho de capricho, né? Mas tá bom. E aqui as tábuas, falta o canto que ainda não fez. Aqui tá solta as tábuas, ó. Falta fazer os cantos. O patrão terminou de ajeitar a caixa d'água para nós. Já enchemos d'água, moçada aí, ó. Já tá dando um pouco de filtração, como vocês podem ver. E olha que nós passou o negócio para vedar. E não vedou, não. Mas tá bom, já tá funcionando. As 3K já tá tudo certinho, bonitinho, funcionando. E agora nós já vamos... Ah, e o coxo do patrão também, moçada aqui, ó. Terminou de fazer o arredondadinho em cima aqui do coxo, né? Onde o gado vem com a barbela para comer. Tudo arredondinho. Já fez um contrapis, né? Um cimento queimado no fundo, ó. Para dar aquela nivelada, deixar mais lisinho. E agora, moçada, nós vamos começar a fazer o portão. Os 4 portões, né? Um aqui, um aqui no meio e um lá no canto, lá. E vai ter outro portãozinho que vai ficar aqui embaixo. Que vai ter acesso daí para fora. É o gado daqui, que vai ficar aqui nesse piquete aqui. Vai ter acesso daí por aqui para sair para fora. E vamos que vamos. Já vamos lá começar a mexer com as ferragens. O patrão já tirou as medidas. Já vamos cortar e começar a sordar os trens. Tudo no tamanho certinho. Na verdade, eu queria fazer os portões de madeira também, moçada. Só que essas madeiras, é um peso da bexiga, essas madeiras. E entortos, a porteira não fica legal. Se nós fiz ali, nós também fiz do jeito que nós conseguimos fazer, né? Não fez do jeito que normalmente fazem, né? E aí não ficou legal, né? Para fazer um pouco mais leve, nós vamos fazer tudo de ferragem. Aí vai ser, já chegou aí, vai ser aquelas Viga 1 enrijecidas. Que eu vou mostrar para vocês ali, para ver se fica um pouco mais leve. Mais fácil de manusear também, né? Mas eu queria de madeira, o acabamento de madeira eu acho muito mais bonito. E o sol não está para brincadeira, não, moçada. Não está perdoando, não. E eu acho que hoje está meio que nubrado. E está quente, moça. Você que está doido. Eu vou assordar aqui mesmo? Tem prazer para cortar primeiro o bolo também. No sol, né, Bonan? Lá no barracão. Olha, vai se tensão lá na corda lá dentro. Ali? É, ué. Então, eu não preciso ficar no sol, né? Aí já está lá mesmo. Não ajeita lá. Olha a nossa drobadeira de cana, hein, moçada. Que maravilha. Já chegou a nossa drobadeira de cana, o Bineiro já está fazendo as dobras do cano da gaiola dele. Já começou a ajeitar, já. E a minha, por enquanto, nada ainda, moçada. Estou vendo ainda. Estou vendo para fazer um trem, mas ainda, ainda nada. Então vamos para o quarto das ferragens. Não, ainda dá para ajeitar aqui. Se eu for medindo, já vai cortando, ajeitando. Já marcou algum aqui ou não? É o primeiro. É o primeiro do chão, bicho. Tem que pegar um pedacinho de bota aí. Tem que calçar as pontas dele, né? Ó, Bineiro, bota lá no fundo lá. Tá bom, eu conheci, meu querido. E assim? O que é isso? vai fazer o mesmo tamanho pega lá pega o final lado mais fácil pode pode tirar de medida da outra que não pode mais fácil é tão pequena achei que ia dar tão grande eu também achei que ia ficar maior não só tá fresquinho aqui dentro nem tá tão quente hein a câmera já até souber que a gente não aguenta nossa vida tá fazendo primeiro o da entrada ali esse aqui é o menorzinho tem os recorde o coxo né vai ficar uns menores assim porque daí tem que fechar e deixar o coxo né né não é esse de travessada aqui ó não ele vai do lado dos outros então mas aqui já vai ser três não é de cima e embaixo não tem então esse aqui vai de cima e embaixo aí o outro já vai ser em cima já assim ó então em cima ele é tão nosso vai remontar usando outras aí em cima do outro aí é esse terceiro do outro lado tá então então vai ficar na graça de três então vai ficar melhor não recortar não porque essa viga U não pode pôr que nem o reforço ele não pode apanhar ele assim não adianta nada não não esse assim pai tô falando esse de comprido esse vai assim em cima da peça então só porta no meio né Ah não esse aqui não esse aqui vai de frente e vai assim esse vai de frente esse de travessada os outros aqui no centro e assim entendeu vai de frente aqui subindo e o só esse que vai por cima mas esse descendo aqui esse aqui só vai recortar para fazer no meio não vai direto não fica feio pô aqui vai precisar de um espaço de... vai ficar grosso né? Ah fica esquisito né aí vou começar a montar já os treinos no chão aqui moçada aí assim vai ficar o outro jeito tá muito mais bonito vai ficar muito quadradona quadradona foi você vai ficar quadradona olha que trem quadrado aonde? Esquece agora vamos lá para o portão vai pegar os outros lá eu tô achando que não vai ficar muito legal se for o jeito que entendi que o patrão quer vai ficar fazer eu acho que não vai ficar legal não esse aqui acho que é aqui né não ele é um metro e trinta de comprimento hum? ele é aqui rápido ainda bem que ainda tem um sordador na família moça para fazer o serviço de sordador bem feito né? olha a galho dele aí ó ó hum hum primeira vorda desmonta eita tô achando que depois que sordar esse trem aqui não tem quem pega esse portão mais largar no sol o jeito tá quente não tá sombra porque a gente tem que montar lá no sol né? acertador vou pegar meu chapéu não vou pegar não pega o meu também né ah moçada e olha só quem que voltou a chocar de novo é filha não só tô mostrando que você tá chocando aí só é só tô mostrando lobim sai daí sai daí não vai pegar os ovos não tá com 12 moçada 12 ovos e essa aqui é a mãe do patinho do aquele patinho que nós temos aí é a mãe dele já voltou chocado de novo agora vai ser 12 olha que maravilha tem que arrumar um jeito moçada de usar chapéu e gravar roça-blog pra vocês é difícil né? ter um chapéu como é que bota uma câmera aqui em riba? não tem jeito eu uso o bolinha mas só eles vão contar arregaçando mesmo não dá não difícil demais ó já pontilhou os cantos já chapéu os ferros aqui hein vamos largar nesse sol aqui o negócio chega estoura pipoca primeira cagada já moçada já botaram o o menino já botou o trem do lado errado já era pra ter colocado o fiel era pra ter colocado o fiel vamos cortar os outros vamos levar lá embaixo não vai botar os portão acho que é melhor era pra ter colocado o fiel virado pra baixo mas o primeiro colocou o velho pra cima vai encher da água dentro dos canos aqui agora já vamos virar o bicho manda pra mim pode enganar Thay ferro e só não dá certo não mais não 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 dá não eita nois aí moçada vamos mudar tá pronto primeiro tá pronto tá só ponteado só moçada vamos mudar de lugar vamos levar lá pra baixo pro lugar dele lá já pra aproveitar aquilo lá já é ó tomar que sim né ver se não consegue pegar uma aproveitar uma sombra ó até de resistência já tá bom já tá bom já até de resistência pega a chora aí vamos ver se não acha uma sombra ali pra botar ali em baixo pra trabalhar na sombra que sorte é quente mais e vai ter que catar ele porque não vai ter que passar ali é e vai passar ali e aí peraí vô vai atropelando a gente não solta Mario e na testagem tá bom é e aí e aí e aí ó 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 oi ó ó ó ó ó ó a sombra não achei legal olha esse fico parágono meio aqui, ficou esquisito demais é não, esse é mesmo esse aqui é o de lá traz ali na árvore aqui espera, espera, tem que deitar pode ir assim não, tem que deitar no chão para o sordar não, o sorda em pé aqui tenta no chão vai que está aqui, é tudo torto, vai mandar apanhar aqui em cima, por que você não bota aqui? por que não bota ali? não, é para apanhar mais aqui pegar o sombro da árvore aqui, quando eu roda ele depois na sorda é mais fácil não biou, né? aí, qualquer coisa depois que sordar depois que sordar, se quiser virar é para o sorda ele assim aí, moça, esse aqui vai ser o daqui, ó aqui, esse aqui vai ser o encaixe do coxo, né? que ele vai passar o coxo, vai bater para lá e ele vai abrir para cá esse vai para cá aqui é lá, não sei se vai abrir para cá ou para lá e aqui é lá, vai abrir para cá aí, ó é que ele vai abrir para dentro, ó aí tem que passar em cima do coxo nós vamos buscar as ferramentas para terminar a sorda aí, moça, tudo cortado já, o barro esse aqui já é o de lá esse aqui vai ser o portãozinho de baixo lá essas inteiras que nós vamos usar para colocar de assim, uma canta a canta colocar um em cada portão, né? colocar um canta a canta e essa aqui já é a do meio agora vai terminar de de sordar aqui ali bem sordadinho deixar pronta e ainda já vai pontear de cá vamos ver o que nós conseguimos fazer hoje eu acho que vai dar para dar uma adiantada boa porque já está tudo cortado então é só depois que deixou no esquadro só pontear e descer sorda depois vai ter que pintar, né? que estranho, vai ferro já logo tem que dar um jeito de pintar ele mas eu acho que o patrão vai querer deixar montado já e depois não é pinta eu acredito e já vamos aproveitar para jogar comida esse coxo para as vacas aqui de novo moçada, já vou botar as vacas para comer que come demais esses bichos, você está doido, hein? você está comendo muito chama olha aí mas é bonito ver os bichos comendo, né moçada? olha aí né, caramelo? caramelo? sempre é revoltado essa caramela ai, caramelo o que você ia voltar desse jeito, hein? aí, moçada tudo tratado os bichos comendo a buzina e aí, caramba ela está bonita está bonita ela está e a a minha esconde inteira é, moçada já está com a chegadinha para criar já faltava ah, eu acho que mas não vai vinte dias, hein? vinte dias de acordo com as datas certinhas já era para estar criando já, né filha? não precisa ir novo para nós vamos lá ver que o patrão arrumou com os portão lá as bichos errados tudo comendo come, assim a cobrinha, curiosa come lá você chegou tarde eu botei os bichos para dentro da moçada, curiosa porque que a mãe dela que ela não entrou para comer ela, acabou a criela os outros comeu tudo a criela já, e você não comeu a criela ainda, ó e, caramba e, curioso é, eu achei que eu ia fazer quase tudo hoje pelo jeito acho que não vai não que já deve ser quatro, quatro horas da tarde, né? e não terminou nem o primeiro ainda olha aí, moçada nossa evolução ó, ó já tem marrom com a arma ali para ver como é que vai ficar o menino ó aí, esse aí está pronto você vai ficar de jeito aí se falta pintar agora mas, ó vai passar certo na boca do coxo aqui chique, dez ficou levinho, moçada se for de tábua eu ia pegar um 150 quilos esse aqui eu acho que inteiro vai pesar um 25 mas ficou bom, hein? eu achei que ia ficar meio esquisito então, porque o patrão falou o que ia fazer, né? ficou aquela ali passando por fora as duas passando por fora mas até ficou não só vai dar um acabamentinho nele cortar as pontas ele já vai cortar essas pontas aqui o que que está passando em cima e embaixo já era top tomou um café agora e depois voltar para o próximo pós-café voltemos, moçada o patrão você quer ver se monta mais um hoje então, vamos montar mais um hoje se você vai querer fazer isso aqui ou vai querer fazer os lados de baixo vamos pegar por aqui mesmo já vai ter que fazer tudo de qualquer jeito mas já vamos montar o do meio já vai ficar dois para amanhã amanhã a gente não vai pegar mas ainda pegou depois do meio dia para montar os portão, né? amanhã se tudo der certo não vai pegar um pouco mais cedo a gente dá tempo até deixar tudo pintado já para montar isso aí o quanto antes para já separar esse gado esse gado aí está agoniado ali dentro daquela mangueira ali os coitados mas está bom vai agarradinho e vai indo também e eu levei, moçada estava cortando as barras de feia e levei uma coisada no zóio aqui que eu não sei nem o que foi que veio no meu zóio aqui vou decomodando meu zóio agora mas acho que já saiu que eu não estou sentindo mais nada aí moçada essa aqui já é a drobadice que a gente vai usar aí, ó e essa aqui é a fechadura eu não sei nem como é que funciona esse negócio como é que funciona é assim? aí ela passa aqui assim ah, é assim mas isso aqui é para correr não é importante correr? claro eu é porque aí vai não entendi vai ficar aqui assim, será? ou bota aqui não, aí não funciona é aqui mesmo não, mais ainda aqui, sim sim é assim mesmo? não? bela moçada eu achei que era assim sim? tá caramba fechadura não é? fechadura não é lá mas não vai dar a punha aqui não o que a gente vai fazer? aí sei você queria que ela fechasse assim ela vai e ela bate ela faz assim aí você puxa com a mão assim coisa e sorte é vamos fazer o pequeno mesmo então moçada amanhã nós vi o negócio da fechadinha os ferros aqui é bom guardar tudo para depois estirar sem ver que estava tudo tudo? como é que é isso aí? eu uso 4 ou 5 ou 6 sei lá de assim? é muito pouco, né? cadê o esquadro? esquadreja lá e já só você agora por que eu? eu não faço caralho eu faço ah então olha aí mais sorda minha do que a do Bineiro moçada já vou deixar caralho tive que sordar de novo ficou bom rapaz tá top melhor que sair só se mandar fazer esse aqui vai ser o de cá olha aí o menino aí você não tá aguentando? eu tô pesado moço nunca mais trocou nada já era tá pronto não vai nem colocar dobradiça mas o Paulo tá até que de batente já que você tem que arrancar ele então olha aí já tô até de batente já cadê o esquadro vermelho? já era pra amarrar? tô olha aí chique 10 ficou levinho né? achei que ia ficar até mais pesadinho ficou leve leve pra caramba só meio que tem uma tinta nele agora amanhã já veio os parafusos pra nós botar aqui o patrão já vai trazer pra nós vamos ganhar as drobadiças lá a gente apanha aqui também pra gente deixar pronto e olha o tempão fechando pra chupar serve, vem chupar nós ô menino, eu vou soltar as vacas abro coisa já vamos porra vem grau aí ó, fica desonando a caramela na fila da caramela aí, hein? não aconteceu igual da última vez bonita buzina é o coco da buzina caramba aí caramela caramba aí caramela meu dedo, meu dedo, meu dedo caramba, caramba aí chiquita a chiquita nem o coco da chiquita minhas cunhas, pera, velho ué mas tinha lá do teu lado que cê tá catando ela vai entender vamos andar pra vocês o lugar tá tá cargando menos agora pra cá moçada porque ela tá largando eles aqui de dia aí este outro tem menos pra não carregar, ó olha o risco nas costelas quem é que deu esse risco nas costelas aí? sua certeza que foi a fumaça é o único que tem risco aqui olha o vermelho se der duas cajolas esterco nem isso eu acho não, nem isso, uma cajola maravilha vamos pra fora? vamos mandar pro passo, vamos? vocês dois pra ficar aí vocês não comem direito já fica aí comendo com os bezerros olha, secou a caixa tá com sede de chiqueta é porque é mais limpo as guardas mais limpo é, olha lá, ó já até funcionou, ó vai montando na... nossa porteira, ó aí, ó já tá funcionando o corredor certinho do jeito que vai ser mesmo chique 10 só tava faltando fechar aquela lá ia partir aí já era e aí, Estela? Estela não apareceu hoje, moçada coçando o nariz é até amanhã pra vocês certinho aí esse aqui vai ficar assim, moçada esse aqui vai abrir pra cá, ó vai abrir pra cá enquanto quiser tirar aquela só abre esse de cá abre esse aqui fica, ó certinho abri aqui pros bezerradas sair pra fora comer deixa eu até jogar um saco de silage nessas coxas aí é, minhas filhas vocês querem sair? então sai, então já deram mamar pra vocês, já? ah, eu acho que não deram mamar pra vocês ainda verdade? peraí, então vocês voltam pra lá volta pra lá que tem que dar mamar pra vocês ainda daqui a pouco o Buneiro vem esqueci daqui a pouco o Buneiro vem pra dar mamar pra vocês fechar aqui, curioso vamos fechar aqui, ó você não sair pra fora um arão amarelo, um barracão vou até dar uma fuçada aqui, ó que é pra já pegar de primeira sem reclamar sem reclamar, hein aê, Daru ô, Ninha o que que você tá fazendo aí, Ninha? na Zorinha e o tempão vem fechando pra chuva, moçado será que vai vir chuva? não é aí mesmo? tem que ir pro dia, hein mas previsão não tem não só tem pancada só mas vai que não adessa a pancada passa por aqui pra nós, né? se ia ser bom demais cê tá doido esperar o patrão trocar a camonete de lugar nós nem começamos a usar essa corredeira, moçada nem começou a usar a corredeira ainda daqui a pouco a soja seca nós não começou nem a mexer na na verdona ainda os ratos devem ter fuçado olha pra tudo essa gabina aqui já também deve tá daquele jeito quer ver? que cheiro de rato meu Deus do céu aranha e meia dá onde são essas meias que será? desde quando será que tá essas meias aqui dentro? da última vez me comer tudo a capa do banco, moçada fiquei sem capa do banco esse cabo carregador aqui ainda é ruim ó, já tá tudo coisado aqui já, ó fuçado aqui, ó só o bichinho, hein fuçado aqui ó, como sempre, né moçada? não adianta tá no barracão me esfuça mesmo eu vou ter que fazer tudo também os negócios aqui os corinhos aqui das alavancas vou ter que mexer tudo porque ó, rasgou tudo tá entrando um pózeiro da bexiga pra dentro manda, eu acolho de rua e até o elástico da minha capa, hein ui, meu boneco onde é que tá aqui? eu procuro meu boneco meu boneco tá aqui dentro da casa dentro da última sábado pega um bicho desse eu morro na orelha dele aí eu dei espero que vai funcionar se terem funcionando também sem dar problema vamos ver se esse ano vai dar tempo mas dá uma ajeitadinha nela, moçada né dá uma lavadinha nela não, eu acho que não vai ter que lavar mesmo porque senão não, não faz revisão pfff dá uma dá uma limpada nela o ídolo tá cheio? ui, agora o ídolo tá cheio de onde será que eu morro de ídolo pra apanhar nela? não sei da última vez que não funcionou ela não tinha hora pra apanhar não só se o patrão comprou tem umas par de coisas pra mexer nela, moçada par de coisas mesmo a polia do cilindro lá de cá na última safra tava caindo rotação aí ligava ela ela desligava e ela ia perder a pressão do óleo perder a pressão do óleo que é mandado aqui não sei se eu ia conseguir ver tem uma mangueirinha ali naquela polia ali que ela fica mandando pressão aí segura a pressão da rotação da polia pra segurar a pressão do cilindro ele não tava segurando a pressão do óleo aí ia pingando, vazando, vazando, vazando ia retornando o óleo até que embuchava a máquina quantas vezes na safra que não tinha que mexer no rádio, essa coisa mas se Deus quiser essa safra vai ser melhor olha, os mil tá até enrolando a folha já, moçada torcendo torcendo pra vir pelo menos pelo menos vai chover em 10 milímetros já tá seco já as terras onde é oi, tá arrancado oi, tá bonita oi, tá bonita eu achei que tava pior o outro quadro lá tá pior não tá tão bonito que eu acho que não a beirada ali ficou feia esse garrinho já tem de monte já vem pra perturbar já mas isso aí, moçada fechamos mais um Roça Vroga aqui no canal não se esqueçam, moçada, se inscrever que no canal dá aquela força pra nós ativar o sininho pra receber as próximas notificações no próximo vídeo eu vou acertar aí pra vocês seguindo nas redes sociais também moçada Bmelranieri é tudo tamo junto é nóis deixa eu dar uma olhada como é que tá essa foja aqui que aqui já tá amarelando já, ó já tá amarelando daqui a pouquinho já vai coer essas fojas já olhando de longe assim pra estar bonita, moçada vamos ver se não comecei a entrar pra coer esse trem olhando de longe tá bonita ó tá com a carguinha até mais ou menos ó o baixeiro, tudo seco já sem foia mas ó vamos ver o que vai dar pra nós hein, desse ano olha que bonitinho chique Deus quiser ainda vai ser uma safra abençoada ainda então é isso aí meus filhos Deus abençoe demais vocês e até o próximo vídeo